Se uma pessoa tá com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Você acaba com o seu ano. A felicidade é um privilégio depois que você tem substâncias que são muito mais favoráveis à felicidade. Que é o GABA, que é a serotação. Existe uma onda que os físicos dizem que é o tal do salto quântico. Você quer ficar bem? Coloca uma... Qual a incrível onda cerebral que desbloqueia 100% do seu cérebro e te dá um salto quântico? Quando ela ocorre, qual a poderosa dica pra você se sentir bem e eternizar bons sentimentos? Qual é o simples hábito capaz de destruir sua infelicidade e te fazer ser profundamente feliz ao longo do ano? Como usar a onda cerebral do foco a seu favor e não ser vítima dela? Assista e descubra. Quem tem que comandar o seu cérebro é a sua consciência. Eu tenho um amigo que ele resolveu meditar, só que tem que ele medita o dia inteiro. Aí teve um dia que a mulher viajou, a empregada me liga, olha, a fulana, filha dele, que tinha 12 anos, tá aqui passando mal, vomitando, eu quero levar pro hospital, mas sou fulana disso que não pode parar de meditar. Falei, tá de palhaçada isso. Então a meditação é pra ser melhor, não pra ser egoísta. E acabou que ele foi levar a criança, eu fui lá pro hospital. Depois que eu voltei, eu entrei pelo quarto, mas assim, você vai meditar agora? Peguei a água, joguei, ele falou, eu vou... Não me interessa, era só pra você ser melhor. Não, mas eu não posso fazer isso, você tem que poder, meu filho. As pessoas radicalizam as coisas. Se uma pessoa tá com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão você fica à mercê do seu cérebro. Você se considera uma pessoa feliz? Por quê? Responda nos comentários. Aproveite, deixe seu like e se inscreva pra me ajudar a trazer mais vídeos como esse. Então tem substâncias neurotransmissoras que são muito mais favoráveis à felicidade. Que é o GABA, que é a serotonina, que é a dopamina, que é a endorfina, né? Que é o citocina, que faz a gente sentir amor, né? Então assim, tem toda essa tempestade. Mas isso pode ser moldado. Tudo no cérebro são descargas elétricas. E você tem vários tipos de descarga elétrica. Você tem as ondas beta, por exemplo, aqui, que é uma onda de trabalho, é uma onda de foco. Mas se essa beta estiver muito acelerada, você está pra lá destressado. Você já passou. Existe, por exemplo, uma onda que foi revelada há pouco tempo, a gama. Que é uma onda que ela está acima de 40 hertz. Essa onda acima de 40 hertz está ligada, ela foi descoberta há pouco tempo. Está ligada a um fenômeno onde toda atividade cerebral toca junto. Que os físicos dizem que é o tal do salto quântico. Que é aquela hora que você estudou, estudou e de repente você fala, saquei. Caiu a ficha e você passa a ver de outra maneira. Essas ondas gamas é tão interessante, imagina uma orquestra, cérebro é uma orquestra. E aí tem o flautista que está tocando lá sozinho, aí tem o cara que está tocando sax, blá blá blá. Quando entra essa onda gama, todo mundo toca a mesma música ao mesmo tempo. Eu acho que a gente, energeticamente, se assemelha muito à música. Porque a música, ela tem essa coisa ondulatória, ela tem altos e baixos. E eu acho que, por exemplo, você quer ficar bem, coloca uma música que te traz boas sensações. Aquilo que a gente, quando a gente bota uma música num momento feliz, e aquela música é boa, grava muito mais. Acesse a playlist indicada no card acima para saber muito mais sobre a mente humana, seus transtornos e fenômenos. Vou deixar o link também na descrição e no comentário fixado. A gente tem que começar a fazer, botar no caderninho, as coisas boas, porque a gente detecta só as ruins. 365 dias, você foi muito bem em 300. Aí você põe no 65, você acaba com o seu ano. Aí você vai julgar o único dia que você não ganhou o tal prêmio. Por isso que, por exemplo, todo dia eu anoto no caderninho final de noite as coisas boas que aconteceram. Essas foram dicas super valiosas da doutora Ana Beatriz. E com certeza, se botarmos em prática, conseguiremos evoluir muito a nossa qualidade de vida. A tomada de consciência é sempre o primeiro e mais importante passo para que ocorra qualquer transformação em nossas vidas. E desejo muito boa sorte para você. Se você quer se aprofundar mais no assunto dos cuidados com o cérebro e como ter um cérebro blindado, acesse esse link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado. Não deixe de maratonar a playlist com os melhores vídeos do canal Tesouro da Mente, pois existem conhecimentos raros que podem te ajudar a evoluir muito e abrir seus olhos. E espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para você.